Música Boa notícia, entrevista hoje o deputado federal eleito Kim Kataguiri do DEM de São Paulo. Aos 22 anos, quase 23, ele completa daqui a alguns dias, será o segundo parlamentar mais jovem a tomar posse no próximo dia 1º de fevereiro. E começa com grandes pretensões para o seu primeiro mandato, que é disputar a presidência da Câmara, apesar da pouca idade. Aliás, isso nunca foi entrave para Kim, que tem uma biografia vasta. É um dos fundadores do MBL, o Movimento Brasil Livre, e acabou de ser eleito como um dos jovens mais influentes pela revista Forbes. Ele cursou Economia na Universidade Federal do ABC, mas não chegou a completar o último ano, e agora mudou para Direito. Já está no terceiro ano e transferiu seu curso para Brasília. Seja muito bem-vindo, Kim. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui. O rei das redes sociais, agora na televisão, num veículo tradicional. Não, não tem rei nenhum. Não tem, né? Aliás, eles convivem, todos esses meios hoje convivem. Lógico, e vão continuar convivendo, acho que é natural. Kim, você foi eleito com mais de 465 mil votos na sua primeira disputa, uma disputa que foi marcada por uma grande renovação política, pela onda Jair Bolsonaro, pela direita, ascensão da direita, uma parte da extrema direita ao poder. Como é que você vê, por essa rejeição ao PT, como é que você vê esse novo momento político do país e ao que atribui a sua eleição? Acho que agora a gente tem uma oportunidade única, uma janela histórica de oportunidade, para efetivamente mostrar o que significa liberalismo, o que significa conservadorismo no poder em termos de propostas. Por enquanto, quer dizer, durante o período do impeachment, a gente foi muito crítico ao governo, a gente expôs muitas falhas do governo, a corrupção, o projeto de poder totalitário. Só que agora, efetivamente, depois que você combate algo, para você demonstrar que você não estava fazendo oposição simplesmente por birra, mas você efetivamente tinha um projeto, você precisa demonstrar o que você tem a oferecer. Eu acho que agora é esse momento. Durante muito tempo, principalmente no posse da democratização, a direita foi demonizada, porque se você defendesse o liberalismo ou se você fizesse qualquer tipo de crítica à esquerda, você era visto como um defensor de ditadura, de tortura. Se você falasse em livre mercado, as pessoas pensavam em Geisel, quando isso não tem absolutamente nada a ver. Surgiu no debate público a figura de uma direita republicana, de uma direita democrática, e ela tem agora a oportunidade de mostrar que veio. Você acha que o governo Bolsonaro personifica bem essa direita democrática, a ascensão dessa direita ao poder? Ele personifica tudo isso que você acabou de explicar? Não acho que personifique tudo. Acho que ele personifica essa abertura para a direita no debate público, que durante muito tempo ficou reprimida, que não pôde se dizer direita, que não pôde participar do debate público, não pôde demonstrar seus ideais, porque foi demonizada, e passou a ter voz. Mas não necessariamente ele simboliza todos os valores de liberalismo econômico, de liberalismo político, que uma direita que eu acho que ainda está em ascensão, mesmo depois das eleições, representa. O que falta, por exemplo? O que falta? Olha, tem questões pontuais, que eu posso citar para você, como a questão da privatização da Caixa, do Banco do Brasil, da Petrobras, que são três das principais empresas estatais que a gente tem, que ele considera estratégicas, e por serem estratégicas, na visão dele, precisam estar nas mãos do governo. Eu penso justamente o contrário. Se é estratégico, aí é que eu não quero o político cuidando mesmo, aí eu quero que efetivamente seja privado, que esteja nas mãos da iniciativa privada, sem beneficiar ninguém, sem ter nenhum tipo de monopólio, que funcione como funciona, por exemplo, a extração de petróleo nos Estados Unidos. Muito se fala sobre manter a soberania do Brasil, e por isso a gente precisa de uma estatal de petróleo. Se tem um país que se preocupa com a sua própria soberania, esse país é os Estados Unidos. E esse país não precisa de uma estatal de petróleo para ser soberano, não só no próprio território, mas às vezes até em território alheio. Então, nesse sentido, eu acho que isso pode ser melhorado, uma visão em relação à previdência mais ampla também pode ser melhorada. Eu acho que a participação do Paulo Guedes no governo contribui bastante nesse sentido. Porque ele representa essa visão, né? Porque ele representa essa visão. E, inclusive, acho que as discordâncias que o próprio ministro Paulo Guedes tem com a visão do Bolsonaro são as discordâncias basicamente que eu tenho, em termos econômicos, das privatizações, de fazer uma reforma previdenciária a mais profunda possível. O Bolsonaro ainda não expressou qual visão ele tem. Ele foi contra a reforma que foi proposta pelo secretário Marcelo Caetano na legislatura passada, né? Militou contra, deu discursos contra. Nesse ponto também discordei diametralmente dele. Eu acho que, por mais que você discorde do governo que esteja atuando, a proposta, quando ela é boa, independe de quem vem. Você acredita que ele tenha mudado, que ele irá defender uma reforma da previdência dura? Porque isso está sendo discutido agora, né? Essa viagem é da voz. Acho que agora ele precisa defender uma reforma da previdência dura e ele tem cada vez mais consciência disso, porque isso é determinante para o sucesso econômico do país. Ou a gente faz uma reforma previdenciária, ou a gente descamba de vez por um período até pior do que o do governo Dilma. Porque o governo Dilma ainda tinha vantagem de ter certa cordura para gastar. Dessa vez, você não tem mais essa margem no orçamento. Inclusive, foi aprovado o último orçamento com a previsão de que o governo quebra a regra de ouro e precise pedir crédito suplementar para a Câmara dos Deputados, o que não aconteceu desde que a regra de ouro existe. Ou seja, o governo de Jair Bolsonaro tem muito mais dificuldades do que teve o governo Dilma para postergar esse tipo de reforma. E se ele não fizer imediatamente, ele vai estar com um problema fiscal gigantesco que já tem na mão e vai agravar ainda mais a situação de desemprego que está no país hoje. A gente vai falar mais ao longo da entrevista sobre a reforma da previdência. Antes, eu gostaria de retomar uma coisa que você falou na sua primeira frase e me chamou a atenção. Você falou sobre liberalismo e conservadorismo. Você falou sobre essas duas palavras, provavelmente representam a sua visão. Você acha que as duas coisas são a mesma coisa? Conservadorismo e liberalismo? Não são a mesma coisa, mas podem ser conciliados. O conservadorismo, pelo menos na minha visão, o conservadorismo que eu defendo é o contrário da revolução, de ser revolucionário. E isso independe do viés ideológico. Mas isso é conservadorismo na moral e nos costumes também? Quando você pensa em conservadorismo, você fala? Quando eu falo em conservadorismo, eu falo de conservadorismo político, que é justamente esse de ser contra-revolucionário, que é justamente esse de analogia feita, geralmente, para descrever esse conservadorismo, que é efetivamente a descrição do que é o conservadorismo. O resto, geralmente, é muito mais interpretação superficial do que, efetivamente, literatura conservadora. Você está falando no sentido econômico. Não, não, não. Eu estou falando no sentido político, no sentido original da palavra conservador. Isso mesmo, se você considerar como origem do conservadorismo inglês, o Edmund Burke, o parlamentar famoso, estudado por todas as universidades de ciências políticas, o livro dele, a reflexão sobre a revolução na França, era justamente sobre ser contra revoluções, ainda que essas revoluções lutassem contra injustiças, porque ele acreditava que mudanças bruscas estavam tão fadadas ao erro ou até criar piores regimes do que os regimes que essas mesmas revoluções combatiam. Então, você é a favor da manutenção do status quo. Não sou a favor da manutenção do status quo. O conservadorismo não se trata disso. Se trata de você gradualmente fazer a mudança para fazer uma analogia. Você tem uma casa caindo aos pedaços. Tem muita coisa errada nessa casa. O alicerce tem problema no alicerce, tem problema na janela, você precisa pintar, etc. O que o revolucionário faz? Põe fogo na casa e começa outra do zero. Qual é o problema disso? Enquanto você não constrói uma casa nova, você não tem onde morar. E você está afadado a cometer os mesmos erros estruturais da casa antiga, porque você não tem mais ela como referência. Mas você acha que o PT foi revolucionário? Porque o PT se aliou a todos os setores conservadores da sociedade para tentar distribuir renda, pelo menos em algum nível. Mas é que eu discordo de você quando você fala se aliou a setores conservadores. O que você chama de conservador? O MDB? O MDB não é conservador. O MDB é fisiológico. É o que havia até então. É difícil. Então, para mim, esse é o principal erro de percepção. Porque você está falando de uma nova realidade política brasileira, que você mesmo disse que agora a gente tem claramente representado no espectro político a direita, a extrema direita, que antes simplesmente eram envergonhadas. Não, no debate público brasileiro não existia. Mas eu acho que essa visão de que o que está aí ou manter o que está aí é conservadorismo é muito equivocada, porque o conservadorismo existe há séculos e nunca foi sobre manter o que está aí. Foi sobre manter o que funciona e gradativamente mudar o que não funciona. Voltando para a analogia da casa, o conservador aproveitaria a casa antiga e faria as reformas necessárias nessa casa para que, aos poucos, as coisas fossem mudando e ele teria sempre como referência aquilo que deu errado, sempre olhando para o passado aquilo que deu errado, para construir um futuro cauteloso, sem utilizar a sociedade como laboratório de ensaio para teses sociológicas, que eu acho que esse é o pensamento revolucionário. Nesse sentido que eu defendo o conservadorismo, que é muito diferente do que se fala no conservadorismo comum. Quando você fala em uma pessoa conservadora, você pensa, ah, é um cara que quer conservar. Essa é uma visão rasa, essa é uma visão superficial, né? Ah, um cara que simplesmente quer deixar tudo que está aí. Acho que o conservadorismo nessa eleição ficou muito ligado a uma questão de costumes, né? Da moral e dos costumes, que eu acho que a gente pode debater daqui a pouco para saber até que ponto você concorda ou não com algumas ideias defendidas pelo governo. Antes, eu gostaria de voltar um pouquinho, Kim, para falar da sua biografia. Conta para os nossos telespectadores como você se aproximou da política, como a política entrou na sua vida e um pouco também sobre a fundação do MBL. Boa, isso é boa. Às vezes as pessoas perguntam ou acham que eu sou filho de político, né? Que já herdei isso de alguém, se já se falava de política em casa, que meus pais eram muito ativos e tal, mas nunca foram ativos, pelo contrário, cidadãos comuns, e como todos cidadãos comuns, eles esqueciam em quem eles votavam em cada eleição para deputado, para vereador, como a maior parte dos brasileiros. Meu pai era metalúrgico, minha mãe é dona de casa, então nunca teve um debate político em casa. Eu, na verdade, sempre me interessei muito por programação, né? Me formei em processamento de dados, técnico em processamento de dados, justamente porque o meu sonho era fazer, programar jogos de computador. E quando eu estava no colégio técnico, eu cursei o colégio técnico da Unicamp de Limeira, no último ano o meu professor de história começou um debate sobre Bolsa Família falando como o programa tinha criado uma nova classe média e era responsável por boa parte do crescimento do país. E você discordou dele? Não, eu me interessei, eu achei legal. Falei, pô, que interessante. Você não tinha uma ideia ainda formada sobre o assunto? Não. Você só, aquilo, chamou sua atenção. Eu, chamou minha atenção, eu achei bom, falei, bom, como é que funcionou, como é que foi implementado? Eu fui atrás para, efetivamente, saber o que é aquele programa que estava gerando o bem-estar do país, como ele tinha sido estruturado. Você, até então, não tinha preferência, uma preferência política? Zero, zero. Quantos anos você tinha, não? Tinha 17. E com 17 anos eu fui pesquisar e vi que não era bem assim, que o programa tem o seu papel, efetivamente a gente precisa de um programa social para combater a miséria, mas que ao mesmo tempo tem uma porta de saída, que eu acho que é isso que falta hoje no Bolsa Família. Você acha a desigualdade social um problema grave do país? Você diria que é um dos mais graves do Brasil? Eu acho que o mais grave é a existência de miséria, porque se você existir desigualdade, mas não existir miséria, mas não existir pobreza, a desigualdade não se torna tanto um problema porque todo mundo tem um piso de oportunidades, pelo menos, para efetivamente seguir vivendo sua vida com dignidade. Mas, efetivamente, o que eu acredito é que... Hoje a gente tem mais de 50 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza. E crescendo nessa linha de pobreza. Então, acho que o principal não é ver qual é a diferença do que as pessoas ganham, mas ver o quanto quem ganha menos ganha. Para mim, esse é o principal objetivo, fazer com que o cara mais pobre do país tenha uma vida mais digna possível. Tenha alguma oportunidade. E você acha, nesse sentido, então, o Bolsa Família foi um bom programa? É um programa importante? O Bolsa Família foi, inclusive, inspirado num autor liberal, que é o Milton Friedman. Ele tinha a ideia de renda mínima, ele defendia no livro dele, livre para escolher, que, inclusive, se tratava justamente disso. É a oposição de um programa estatal, que foi, inclusive, tentado pelo governo Lula. Qual é o oposto do Bolsa Família? É o Fome Zero, que é o próprio governo indo lá para cuidar do transporte, cuidar do alimento, verificar quais famílias precisam, e ele entregando esse alimento. O que é o Bolsa Família? É a alternativa liberal. Olha, eu, governo, admito que eu não tenho a competência necessária para administrar o transporte, a produção de alimento e toda a logística disso. Logo, eu concedo dinheiro para você, cidadão, escolher para você fazer o que você bem entender com ele. Ou seja, você empodera o cidadão, em vez de você criar uma máquina burocrática para prestar esse serviço. Então, isso funciona. Funciona, é um bom programa. Agora, falta a porta de saída. O programa social precisa ser medido pela quantidade de pessoas que saem dele, não pela quantidade de pessoas que entram. É o que o seu partido, o Rodrigo Maia, fala muito, né? Essa porta de saída. Que é justamente o contrário do que o PT sempre defendeu dos seus governos nos últimos anos. Ele comemorava, né? Mais 200 mil famílias dentro do Bolsa Família. Não, isso significa que está dando errado, que tem mais gente dependendo do governo. E como seria essa porta de saída? Acho que a porta de saída pode ser um curso profissionalizante, a porta de saída pode ser escola técnica. A gente pode pensar no imposto de renda negativo, que também é uma ideia do Milton Friedman. Então, a pessoa tem um incentivo para trabalhar e além de receber o salário, também recebe uma gratificação do Estado, como uma espécie de Bolsa Família, só que com trabalho. Enfim, tem várias alternativas que podem ser pensadas para que aquela família se torne independente. Não vamos... Às vezes, tem pessoas que acreditam que a maior parte daqueles que recebem Bolsa Família estão recebendo e querem continuar na situação de receber Bolsa Família para o resto da vida. É uma visão de que são pessoas que não trabalham, que não querem trabalhar, ou que não querem ter carteira assinada justamente para continuarem a receber o benefício do Estado. Eu não acredito que a maior parte seja isso. Acho que a maior parte quer ter um trabalho, acho que a maior parte quer ter um trabalho bom, inclusive, para sustentar sua família com dignidade, mas acho que hoje o incentivo que o Bolsa Família dá é ou da pessoa não trabalhar para continuar recebendo benefício, ou trabalhar na enfermalidade para continuar recebendo benefício. Agora, se a gente transformar o trabalho em uma questão formal do Bolsa Família, aí não vai ter incentivo nenhum para ela estar nem na informalidade nem no desemprego. Voltando ali para os seus 17 anos e para o discurso, para a palestra do seu professor, quando você se interessou por política? Me interessei e aí fui pesquisar e vi que não era bem aquilo, tem o seu papel, etc., mas não faz o país crescer. Você tirar o dinheiro do pagador de impostos para depois dar dinheiro para outro pagador de impostos, não faz a economia crescer, evidentemente. E aí eu fiz um vídeo para o meu professor, para os meus colegas de sala, para os meus amigos, falando o meu ponto de vista. E esse vídeo eu coloquei no YouTube, ficou público, era só para a minha sala, era só para os meus amigos, para o meu professor, mas acabou se espalhando. Aí mais pessoas começaram a assistir, pedindo para eu falar sobre outros temas, sobre outros assuntos. Daí que eu me interessei de vez. Daí que eu comecei a ler, a frequentar fóruns de escola austríaca. Eu lembro quando, acho que foi em 2014 ou 2015, em 2014 ainda, o Ron Paul, um político liberal famoso nos Estados Unidos, veio para o Brasil, fui lá conhecer ele, fui pegar um autógrafo e tal, teve todo um processo. E nisso, conhecendo as pessoas pela internet, depois fui conhecendo pessoalmente o que culminou na criação do MBL. Por quê? Porque a gente gostava e ainda gosta muito de debater política, de debater economia, de debater filosofia. Só que é uma coisa amassante e chata para a maior parte das pessoas, porque efetivamente é uma coisa amassante e chata que são poucas pessoas que gostam. E se você não traduz isso de uma maneira simples, se você não traduz isso de uma maneira que faça com que as pessoas não só entendam aquilo que você está falando, mas também se empolguem e entendam por que é que vale a pena elas sacrificarem um tempo da vida delas para lutar por aquilo, ninguém vai se interessar. E essa é a ideia do MBL. Por que você acha que o MBL conseguiu traduzir essa visão? Vocês têm milhões de seguidores em todas as redes sociais, participaram ativamente dos movimentos, das manifestações para o impeachment, cresceram muito na esteira, obviamente, houve um contexto na sociedade que foi propício para o crescimento do MBL. Por que vocês acham que vocês conseguiram traduzir esse sentimento social? Eu acho que foi trazer, primeiro, uma linguagem mais acessível e uma linguagem mais atraente, principalmente para a militância mais jovem. E muito jovem, né? Isso que eu ia falar, acho que essa palavra talvez seja a chave. E um desejo da minha geração e de gerações próximas de participação. Os partidos políticos simplesmente fecharam os olhos para uma demanda gigantesca da sociedade, principalmente dos mais jovens, de participação. Muitas vezes eu ouço pessoas mais velhas falando, pô, mas os mais jovens nunca se interessaram por política. Não é que eles nunca se interessaram por política e agora estão se interessando, é que eles nunca tiveram a oportunidade de ter papel ativo. Eles eram interessados, sempre foram interessados, mas eles não viam nas instituições democráticas algo legítimo para atuar. Eles vinham com descrença. E hoje você vê a política como uma capacidade de transformação da sociedade? Não, a política como transformação da sociedade, eu acho que até é um ponto pacífico, né? Se transforma a sociedade por meio da política. Mas eu acho que o que mudou é efetivamente que agora, por meio do MBL, por meio de outros movimentos que surgiram, a população tem um papel muito mais direto e sabe que tem poder direto sobre aquele cara que ela elegeu, pode inclusive derrubar regimes ou eleger regimes. Por que o DEM? Você escolheu se filiar a um partido que está muito associado à velha política, à velha forma de fazer política, ao Toma Lá, Dacá, justamente tudo que é tão execrado por essa geração jovem que se mobilizou e que quer participar da política. É difícil você falar hoje no Brasil que tem partido, né? Você tem legenda, porque no mesmo, um exemplo que eu costumo citar em MDB, que no mesmo partido você tinha desde o ex-presidente Michel Temer, que foi eleito por causa do impeachment, até o senador Roberto Requião, que dizia que era golpe, aquilo que foi executado pelo próprio partido. Então, em termos ideológicos, né? Voltando para Edmund Burke, em termos burkeanos, o MBL é um partido político em termos de ideias. Agora, no Brasil, infelizmente, você tem a necessidade burocrática, né? Cartorária, de você ter uma legenda para você disputar a eleição. Não tem a figura da candidatura independente. Inclusive, a gente luta, que a gente luta e a gente apoia no Supremo uma iniciativa do advogado Rodrigo Mesomo para que isso seja levado em frente. Se não me engano, a relatoria do ministro Barroso, a candidatura avulsa, que deve ser julgada esse ano. Mas, feito esse parêntese, o Democrata foi o partido que me deu liberdade para continuar atuando e continuar defendendo tudo que eu defendo, mesmo contra indicações de lideranças partidárias. Ou seja, votar contra o partido, isso seria aceito. Isso é aceito, isso foi conversado antes. Inclusive, agora, o maior símbolo disso é o partido apoiar oficialmente a candidatura do deputado Rodrigo Maia e eu lançar uma candidatura independente. Pois é, você está sozinho nisso? Você apresentou ao STF um pedido para você poder se candidatar. Havia uma dúvida ali, você tem 22, vai fazer 23 anos. Que dia é quem? Dia 28. Dia 28 de janeiro, daqui a pouquinho, semana que vem. E você quer se candidatar, só que tem aquela coisa que para ser presidente da República você precisa ter 35 anos. Como o presidente da Câmara está na linha sucessória, havia uma dúvida. Você disse que o Luiz Fux já despachou o seu pedido, né? Já decidiu. O mandado de segurança você impetra quando você quer garantir um direito que está ameaçado. E o entendimento do ministro foi justamente de que esse meu direito não estava ameaçado. Que já existe um consenso no corpo técnico da Câmara de que eu posso me candidatar. E, portanto, não haveria nem razão para o Supremo Tribunal Federal agir. Porque eu posso me candidatar sem problema nenhum. Então, ele, na decisão monocrática, pacificou em termos de que... Dizendo que, tanto a jurisprudência do Supremo já previu coisa semelhante na DPF, se não me engano, 402, que foi a que afastou o Renan Calheiros da presidência do Senado com uma decisão monocrática do ministro Marco Aurélio. Depois foi submetida ao plenário do tribunal. E, no plenário, os ministros decidiram que ele, por ter sido tornado réu em ação penal, e o presidente da República não pode ser réu em ação penal, poderia continuar sendo presidente do Senado, porque não há nada... Mas não ficaria na linha sucessória. Mas não ficaria na linha sucessória, porque não há nada no regimento que impeça isso. Então, haveria uma semelhança aí com o seu caso. Tudo bem. Mas eu não sou réu em nada. Você não é réu de nada. E não tem uma... Então, tem uma viabilidade legal, jurídica, para a sua candidatura, mas a viabilidade política será o seu primeiro mandato, você ainda vai conhecer os seus colegas, os seus pares, tomar mais intimidade com o regimento interno da Câmara, e você está concorrendo com pessoas que já têm vários mandatos, têm uma larga experiência. Por que alguém votar em você? Os seus colegas, não eleitores comuns como nós. Acho que tem colegas que estão insatisfeitos com decisões de lideranças partidárias, porque muitas das negociações das outras candidaturas têm sido feitas por meio ou de líderes partidários ou de presidentes de partido. E muitas vezes esses líderes, esses presidentes, não consultam todos os parlamentares e não constroem com diálogo uma unanimidade em relação a uma candidatura. Eles fazem a negociação individualmente, ou com meia dúzia dos principais parlamentares do partido. Tem uma patotinha ali, né? Exatamente. Decidem, firmam esse acordo, mas a maior parte dos parlamentares não fica contemplada, a maior parte dos parlamentares nem participou do debate, e eu vejo insatisfação em partidos cujas lideranças fecharam o acordo com o Rodrigo Maia, mas a base parlamentar, existem diversos parlamentares que não estão satisfeitos com essa candidatura, por um primeiro motivo, passar uma má imagem para a população num momento em que a gente tem a chance de reconstruir a imagem da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional, porque a palavra, não me lembro qual foi o instituto que elencou, mas a palavra do ano passado, se não me engano, foi mudança, a escolhida. E você eleger para um terceiro mandato um presidente da Câmara, por mais que o primeiro mandato tenha sido tampão, um presidente da Câmara, num momento em que a principal palavra de ordem é mudança, é uma sinalização muito ruim para a sociedade, né? Você gasta um capital político da Câmara dos Deputados que poderia ser utilizado para matérias importantes como a reforma previdenciária que o Nuno defende. Mas ainda assim você admite que o Rodrigo Maia é o favorito. Admito que é o favorito. Nesse sentido, eu sou um político... Você é realista. Eu sou um político com o pé no chão e honesto e sincero, né? Por mais que eu tenha minha candidatura, eu não vou ficar falando, não, estou mil por cento firme, vou ganhar, tenho certeza. Mas você vai continuar, você vai seguir com a sua candidatura. Mesmo que você tenha um único voto seu, você pretende dar sequência. Mantenho a minha candidatura, mantenho. E isso está conversado com o partido, não haverá nenhum tipo de punição, ninguém veio falar com você... O partido respeita a candidatura. Deputado, você abriu mão de muitos auxílios aos quais tem direito, né? Auxílio moradia, também dispensou o apartamento funcional, não vai usar o apartamento funcional. Você alugou um apartamento em Brasília, você vai pagar do seu bolso o aluguel com mais alguns colegas. Isso. Por quê? Que exemplo você pretende dar com isso? Olha, primeiro teve essa questão do auxílio moradia, depois da cota parlamentar eu não vou utilizar nem para alugar carro, como geralmente se faz, nem para motorista, nem para segurança, e nem vou utilizar o auxílio mudança, né? Que é dado até para quem não quiser se mudar. E nem vai usar carro da Câmara? Nem carro, nem nada. Como é que você pretende se locomover? Aplicativo? Aplicativo, amigos, assessores, carona, qualquer coisa. Hoje em dia é muito mais simples de você ter mobilidade que antigamente, e hoje as prefeituras mais austeras têm inclusive adotado um modelo de parceria com os aplicativos para economizar com os carros oficiais. Eu acho que isso é natural e poderia muito bem ser feito pela Câmara. Eu dou exemplo, antes de qualquer coisa, eu esclareço um ponto, né? Muitas vezes as pessoas colocam, ah, pô, mas é demagogia, é populismo, você está só jogando para a plateia porque isso não tem impacto orçamentário nenhum. Eu reconheço, não tem impacto orçamentário praticamente nenhum de um parlamentar abrir mão dos seus privilégios. Mas eu não acho que seja uma questão de dinheiro, mesmo porque a questão para mim de dinheiro é a reforma da Previdência. Isso aí prometeu, hein? Vamos falar futuramente. Claro, mas sem dúvida alguma. É a reforma da Previdência. Mas é uma questão moral, porque se eu, enquanto parlamentar, inclusive abrir mão também da aposentadoria de capitalização, do regime de capitalização que é fornecida aos parlamentares. E só mais um parêntese. É engraçado que os parlamentares que são contra a reforma da Previdência e são contra a capitalização na reforma da Previdência não abrem mão das próprias aposentadorias parlamentares que são no sistema de capitalização. Ou seja, eu sou um deputado do PT, do PCdoB, do PDT, sou contra a reforma da Previdência e sou contra a capitalização porque eu não quero que as instituições financeiras raptem o dinheiro do trabalhador, mas eu quero que raptem o meu para eu me aposentar depois com 30 mil reais. Então já fica hipocrisia exposta. E eu acho que o motivo de eu abrir mão é justamente esse, dar o exemplo. Porque se no discurso eu defendo a austeridade, eu defendo o liberalismo, eu defendo uma reforma da Previdência que tem o mesmo sistema para todo mundo, eu, no mínimo, preciso dar o exemplo eu mesmo. Você começa a mudar o mundo arrumando o próprio quarto. E é no meu quarto, literalmente, que eu começo dando o exemplo, abrindo mão do apartamento funcionário da auxílio-moradia. Você vê a política como carreira, como profissão, como uma opção de vida? Para você, ela tem um prazo definido na sua vida? Ou você pretende seguir com ela? Eu acho que tem prazo. A política tem prazo. Eu não sei especificar para você qual é o prazo, mas eu acho que existe um momento em que você deu a contribuição que você pode dar para a sociedade e você segue a vida na iniciativa privada. Mesmo porque, para mim, no mundo ideal, a política nem seria algo relevante, porque tão poucos problemas existiriam para ser solucionados para a política que ninguém precisaria debater a exaustão como precisam hoje. Tão pequeno seria o poder dos políticos, tão pequeno seria o poder... Nossa, a gente está no polo oposto, né? Porque parece que tudo precisa ser debatido a exaustão e as saídas alternativas são muito difíceis de encontrar. Exatamente. Para mim, a política, o Estado, tem um poder tão limitado que um programa de televisão ou uma série ou uma novela iam ter mais importância... É o Estado mínimo do mínimo. Iam ter mais relevância do que a questão do Estado porque a gente teria boas instituições de caridade, o Ministério Público ia funcionar independentemente de quem é o presidente da República ou de quem é o procurador-geral, a presidência funcionaria, as instituições caminhariam sozinhas independentemente de quem as governasse. Claro, tem a mudança de perfil ideológico, a mudança de diretriz, mas sempre tem os freios e contrapesos que mantêm tudo no equilíbrio. Você teria um sonho, uma ambição, um objetivo de exercer um cargo executivo? Executivo, não. Eu tenho o desejo de ser presidente da Câmara dos Deputados. Acho que é um dos cargos, uma das oportunidades mais nobres que existem para você servir a República, ainda mais num momento crítico como esse em que você precisa aprovar uma reforma previdenciária. Mas o Rodrigo Maia vai pautar a reforma da Previdência, né? Acho que desde a administração do governo Temer fica muito claro que ele está em consonância com todas essas ideias. Mas ele fez um esforço ali para pautar e para avançar com o projeto. Espero que ele paute e espero que ele consiga aprovar, porque a experiência que a gente teve no último governo foi um foco muito grande. A articulação política no presidente da República pessoalmente, dialogar com os deputados pessoalmente até, e com todos os seus defeitos, consenso em Brasília, que o Temer era muito habilidoso em negociações. Políticas, é. Em negociações políticas. E aí não vou entrar no âmbito republicanas ou não republicanas, porque eu já tenho um processo demais nas minhas costas, ele não tem sentença condenatória transitada e julgada, então ainda não posso falar nada. Mas falhou. Ele focou toda a aprovação da reforma da Previdência na articulação política, deixou a comunicação para meia dúzia de agências que fizeram um péssimo trabalho falando sobre orçamento, orçamento, a conta não fecha, a conta não fecha. No imaginário popular não existe conta não fecha, não existe orçamento, existe o dinheiro público e o meu dinheiro. Eles não veem o dinheiro do pagador de impostos e o dinheiro público ou a mesma coisa. Então não adianta você transmitir essa mensagem de ajuste fiscal, ajuste fiscal, ajuste fiscal. Isso não entra, não transmite e fez com que a reforma ficasse extremamente impopular porque caiu na narrativa dos sindicatos e das corporações de que é fim dos direitos. E como fazer diferente dessa vez, já que a gente entrou de novo na reforma da Previdência, já vamos esgotar esse assunto? Você acha que o governo Bolsonaro terá mais facilidade política e de comunicação para aprovar a reforma? Eu acho que precisa ter mais foco na comunicação. Eu vejo pouco esforço do governo em termos de comunicação para trabalhar a reforma previdenciária. Acho que a reforma já deveria estar definida. É isso que eu ia falar. Até agora a gente não tem nenhuma definição. Então é difícil comunicar. Acho que a reforma já deveria estar definida para que o plano de comunicação já tivesse sido passado para os parlamentares que estão dispostos a defender essa reforma para que a gente já começasse a trabalhar no dia da posse, inclusive possivelmente com os primeiros discursos dos primeiros parlamentares já tratando do tema porque merece essa prioridade. E o MBL vai se engajar ativamente em isso através das redes sociais, manifestações. A principal pauta do MBL em 2019 é trabalhar a reforma da Previdência que é o principal problema do país. E politicamente, você acha que o governo vai ter a sabedoria para fazer isso? Porque a gente tem que imaginar que é um congresso com muitos estreantes como você, nem todos têm a mesma postura já muito determinada de aprovar a reforma da Previdência, muitos estreantes e, além de tudo, é um governo com muitos novatos. Eu acho que primeiro o governo precisa mostrar para os parlamentares da base a necessidade de se fazer. Ainda existem parlamentares que não têm clareza no pensamento em relação de se precisa ou se não precisa fazer. E nisso, aliás... No próprio PSL, né? No próprio PSL. Tem muitos militares... E nisso eu até aproveito para elogiar publicamente uma iniciativa da própria Câmara dos Deputados dos Servidores de que no curso para os parlamentares eles mesmos, os próprios servidores da Câmara já expõem a necessidade de se fazer uma reforma previdenciária sendo que a reforma previdenciária prejudica principalmente... Afeta principalmente os próprios servidores dos legislativos, funcionários públicos federais, etc. Então eu acho que foi uma iniciativa muito nobre. Então, feitos parênteses, acho que primeiro o governo precisa passar essa informação para que os parlamentares saibam da necessidade e saibam como defender, como rebater os argumentos coisa que o presidente Michel Temer fez mas só depois de que o debate público já tinha iniciado ele chamou a consultoria técnica do Senado e da Câmara para dar um curso para os parlamentares da base e além disso, construir o consenso dentro do PSL para que pare de haver briga por mesquinharia para que pare de haver briga por questões pequenas e que mesmo que a maior parte dos parlamentares tenha sido eleito, ou boa parte, ou os principais tenham sido eleitos com brilho próprio, digamos assim com pautas mais individuais, sem atuar coletivamente num grupo político agora eles estão num grupo político agora eles fazem parte do governo e como o governo tem de agir de maneira coesa sem, inclusive, assim, crítica, debate, divergências dentro de movimentos de partidos políticos sempre vai ter, vai ter bate-boca vão ter discussões acaloradas agora, uma coisa é você resolver isso da porta do partido para dentro outra coisa é você deixar essa crise sair e desgastar a imagem do governo eu acho que isso precisa ser resolvido no PSL e esse é um grande temor, né? até porque você tem muitos ex-militares ex-policiais, bombeiros no PSL que são pessoas, são categorias que serão atingidas por essa reforma aliás, um dos grandes pontos em debate hoje é se os militares serão ou não incluídos nessa reforma qual a sua opinião? eu acho que tem que ser incluídos, sim todos tem que ser incluídos a gente tem, todos os servidores públicos inclusive os militares hoje, quando você coloca na ponta do lápis em relação a países desenvolvidos que reformaram as suas previdências tem proporcionalmente em relação ao PIB per capita mais privilégios do que o setor privado hoje, para cada R$ 8,50 e esse dado deve estar até desatualizado porque se não me engano ainda é de 2016 provavelmente agora a situação está ainda pior mas a época, cada R$ 8,50 que ia para o regime próprio ou seja, para os servidores aposentados R$ 1,00 ia para o trabalhador na iniciativa privada ou seja, o cara que trabalha a vida inteira ganhando um salário mínimo se aposenta com salário mínimo financia a aposentadoria tanto do servidor público federal como do deputado, do senador e do militar que é a grande maioria, né? aqueles que recebem do INSS agora, eu vou te fazer uma pergunta não é nem da reforma da previdência ideal mas a reforma da previdência que você acha possível você acha que passa na Câmara dos Deputados o que deve contemplar, principalmente? no que vocês têm que mirar? olha, acho que ano passado, ano retrasado a gente no NBL apresentou uma emenda aditiva ao projeto do Marcelo Caetano que é esse hoje é o ex-secretário da previdência ex-secretário da previdência, que hoje ainda está sob relatoria do deputado Turmaia e que basicamente utiliza o relatório do deputado Turmaia como base, como fase de transição que eu acredito que é isso que deva ser considerada a reforma proposta pelo secretário Marcelo Caetano mas cria para as novas gerações se não me engano, a linha de corte era quem nasceu a partir do ano 2000 um regime misto de capitalização que juntava o FGTS e o PIS-PASEP numa capitalização, que efetivamente ia fazer render o dinheiro e não ia assaltar o dinheiro do trabalhador como acontece hoje, rendendo menos que a inflação um sistema de repartição geracional como já acontece hoje, só que com um teto de 2 mil reais o que já contemplaria 80% dos brasileiros e um sistema de renda mínima para que todos aqueles trabalhadores que não tiveram a oportunidade de trabalhar formalmente para contribuir para a previdência durante todo esse período e portanto receber do regime de capitalização ter um adendo, ter uma renda extra mínima que na época seria de 500 reais sempre corrigido pela inflação para sobreviver, para ter uma ajuda de custo de vida e aí nessa renda mínima todos seriam direito eu acho que isso seria ideal porque contempla tanto a parte do ajuste fiscal como a parte social que é absolutamente irrelevante e necessária principalmente no debate político que você precisa demonstrar que você está tendo cuidado de fazer uma transição longa, suave resolvendo o problema do déficit fundamentário mas ao mesmo tempo contemplando o que mais precisa É, vai ser uma discussão árdua mas será a primeira colocada aí nessa nova legislatura Deputado, vou interrompê-lo um minutinho, a gente vai para um rápido intervalo voltamos já já, não saia daí Você está assistindo É Notícia Olá, o A Notícia está de volta com o deputado federal eleito Kim Cataguiri do DEM de São Paulo Deputado, o MBL apoiou o candidato Jair Bolsonaro no segundo turno você inclusive declarou o voto útil disse que não seria o seu candidato ideal mas entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro obviamente no seu caso escolheu Bolsonaro numa entrevista recente você também avaliou que havia mais acertos do que erros no governo dele você ainda mantém essa avaliação? Eu acho que hoje a imagem do governo está muito desgastada por causa do caso do Flávio Bolsonaro que na minha opinião deveria imediatamente haver primeiro uma declaração dele em relação a tudo que já foi divulgado em relação aos relatórios do COAF Ele fez essa entrevista que é a RedeTV Não só sobre os depósitos de 100 mil reais mas também efetivamente porque é que você tinha dividido ali entre o gabinete dele e o gabinete do próprio Jair Bolsonaro funcionaram não só o Queiroz mas a mulher do Queiroz duas filhas do Queiroz sendo que uma delas comprovadamente funcionara fantasma porque era personal trainer acho que tende a ver essa explicação tende a ter esse esclarecimento muito além do que foi dado até agora inclusive na entrevista aqui para a RedeTV porque ele se negou a dar o primeiro depoimento para o Ministério Público do Rio de Janeiro quando foi chamado porque ele faltou esse depoimento e porque ele pediu para que o Supremo Tribunal Federal enquanto não decidisse o foro adequado para ele ser julgado investigado suspendesse as investigações sendo que a interpretação do Supremo hoje e com certeza ele como senador sabe e o advogado dele também sabe a interpretação do Supremo hoje é que o foro privilegiado é única exclusivamente para atos cometidos durante o mandato e em exercício do mandato em razão do mandato ou seja em razão da sua atividade parlamentar ele cometeu determinada conduta nesse caso zero chances de ser julgado no Supremo Tribunal Federal como já até foi demonstrado em entrevista recente pelo ministro Marco Aurélio porque não se trata de um crime cometido no exercício do mandato porque ele nem está ainda no exercício do mandato e muito menos em nome desse mandato então eu acho que para alguém que quer fazer com que as denúncias corram rápido causa estranheza você faltar o depoimento do Ministério Público e você entrar com uma ação de suspensão de investigação no Supremo Tribunal Federal para fazer um paralelo do que eu acredito que seria a conduta adequada o vereador Fernando Holliday quando a imprensa soltou uma notícia falsa de que ele teria feito o Caixa 2 na campanha dele pegou a matéria levou ao Ministério Público Fernando Holliday do MBL levou ao Ministério Público se denunciou e o Ministério Público fez uma investigação em cima dele e ele quis que fosse o mais rápido possível para esclarecer e demonstrar a própria inocência eu acho que quem é inocente tem pressa de ser investigado e não tem a menor intenção de faltar audiências ou de entrar com processos protelatórios no Supremo Deputado o movimento que elegeu Jair Bolsonaro uniu diversas forças que vão do agronegócio à bancada evangélica há também ao mercado ao liberalismo representado pela figura de Paulo Guedes inclusive também há uma parte mais ideológica que representa representada aí pelos seguidores do Olavo de Carvalho outros assustados com o aumento da violência outros refratários ao PT com quais desses setores você se identifica? Acho que principalmente com o liberalismo eu me defino como um reformista mas também o meu voto Jair Bolsonaro como você citou até na introdução desse bloco é um voto principalmente antipetista não acredito que seja o ideal ele mesmo admite que poderia ter outros nomes mas que nessa ocasião era o nome dele do Fernandade que estavam postos e mesmo com essa questão que eu acabei de expor do Flávio que eu acho que merece ainda esclarecimentos muito melhores do que esses que foram dados eu não me arrependo de ter votado em Jair Bolsonaro porque a alternativa era muito mas muito mas muito pior ou seja você vai apoiar o governo não necessariamente vou apoiar no que o governo acertar no que o governo errar eu vou criticar não tenho compromisso com o erro então não vou eu acho que você apoiar incondicionalmente um governo e se chamar de governo nesse sentido significa simplesmente que você tem um cargo lá e que você vai defender tudo que vier do governo para não perder esse cargo não é assim o meu tipo de pensamento acho que nem esse pensamento nem de governo nem de oposição faz sentido quando você tem uma linha de pensamento própria e quando você quer efetivamente seguir essa linha de acordo com o que você acredita e não de acordo com o que você recebe então essa linha independente que eu tenho mantido até agora vou continuar mantendo tenho mais concordâncias principalmente na relação econômica do que discordâncias em relação à segurança pública também tenho mais concordâncias do que discordâncias do governo Bolsonaro mas ainda assim quando o governo errar vou apontar porque é bom para o próprio governo é bom para a própria direita é bom para a própria democracia quando alguém do seu próprio espectro político indica que há erro para que esse erro seja consertado diferente da esquerda que aponta que há erro simplesmente para derrubar o regime e tomar o poder a gente aponta os erros justamente para fazer com que eles sejam corrigidos e não para se aproveitar politicamente deles é um conservadorismo mais populista no mundo que tem como alguns dos principais expoentes o Trump nos Estados Unidos o Victor Orban na Hungria o movimento que levou ao Brexit na Grã-Bretanha que agora está aí às voltas para tentar uma alternativa uma solução para deixar a União Europeia esse pessoal acredita em nacionalismo é contra organismos multilaterais defende a família tradicional a fé cristã você se identifica com esse movimento o que você acha dele? eu não definiria como conservadorismo mesmo porque eu acho que quando você contrapõe e aí a concepção principal da ideia é mais populista do conservadorismo com a mentalidade revolucionária ser populista já está em desacordo com aquilo que se acredita ser conservadorismo então você acha que por exemplo o Trump não é um conservador? não acredito que o Trump seja um conservador acho que ele é acho que ele tem um posicionamento de direita claro acho que em termos de reforma mas muitas vezes contra o liberalismo com atitudes protecionistas por exemplo no comércio exterior de reforma pode-se dizer que ele é nacionalista e isso não necessariamente está vinculado ao conservadorismo porque você pode ser um conservador nacionalista como você também pode ser um conservador que não necessariamente acredita na adoção de barreiras tributárias ou de regulamentações para o comércio do seu país eu pessoalmente não acredito que deva haver esse tipo de protecionismo eu acho que o protecionismo só infantilizou a indústria brasileira tornou ela mais obsoleta é como uma pessoa que morou em casa com os pais até os 65 anos de idade os pais morreram e agora ela não consegue nem sair de casa nem pegar um ônibus porque ela não sabe fazer absolutamente nada essa é a indústria brasileira hoje sempre protegida da competição externa hoje não consegue caminhar com as próprias pernas justamente por causa disso e quando você está submetido e como tem as experiências já de países desenvolvidos quando você está submetido a competição internacional o seu país se especializa naquilo que faz de melhor infelizmente com muito dinheiro público com muito juros subsidiados a gente se especializou em muita coisa que a gente não sabia fazer o que você acha dos ministros mais ideológicos da linha mais ideológica do governo Bolsonaro como Ernesto Araújo nas relações exteriores Ricardo Vélez na educação Ana Maris Alves no ministério da família mulher direitos humanos até agora eu não vi nenhum nenhum absurdo nenhum problema em termos de políticas públicas como vem sendo alardeado por setores da imprensa ou militância de esquerda como um grande absurdo acho que existe um certo preconceito contra essas figuras eu não concordo 100% com elas mas respeito o posicionamento delas e não acho que seja o Ernesto Araújo fala em alarmismo climático em globalismo você concorda com essas posições? eu concordo quando ele fala e eu acho que deve ser isso deve ser esclarecido com bastante veemência concordo quando ele fala por exemplo no antiglobalismo o que é o globalismo? é uma força supranacional impondo as suas vontades dentro de um governo que se diz soberano mas você acredita que haja essa força? você acredita que haja essa consertação com esse propósito específico o objetivo o que existe está posto é muito claro a gente tem a ONU que aí surgem milhões de teorias conspiratórias não, calma o globalismo não tem nada a ver com a teoria conspiratória surgem a partir disso a partir dessa ideia mas aí com a teoria conspiratória pode surgir a partir de qualquer coisa então ponto do globalismo é a existência de forças supranacionais que impõem as suas vontades não democraticamente em nações soberanas o que isso quer dizer? você tem a ONU por exemplo que muitas que não é eleita democraticamente não é a população do Brasil não votou para nenhum conselheiro da ONU nem nada do tipo mas são os nossos representantes eleitos democraticamente pela população não são também os conselheiros não é nenhum parlamentar que faz parte não, não, claro não é nenhum parlamentar eleito que faz parte das pessoas da ONU não são apontados pelo presidente da república ou pelo ministro das relações exteriores também não necessariamente muitas vezes você tem o processo de indicações de governos anteriores ou mesmo intra intra ONU a decisão dentre os próprios países membros e uma reunião dentre os próprios países membros de qual país vai participar de qual conselho e qual perfil de pessoa vai ocupar qual cadeira e qual conselho então eu acho que isso nisso eu concordo com ele que eu acho que o país tem de ser soberano e tem de só se submeter as próprias leis mas ser contra o globalismo não significa ser contra a globalização não significa ser contra fazer comércio com diversos países do mundo inteiro não significa ter relações bilaterais de comércio significa simplesmente você manter a soberania do seu país sem se submeter a nenhum tipo de entidade supranacional autoritária deputado eu preciso perguntar rapidamente porque a gente já está no finalzinho do nosso tempo precisamos ir para o pinga-fogo mas eu queria saber sua opinião sobre posse de armas eu sei que você é a favor sobre o porte de armas que isso deve ser é matéria de debate no congresso nacional sou favorável acho que cumprindo os requisitos objetivos você pode ter direito a ter tanto a posse como a porte de armas e qual que são os requisitos objetivos hoje e eu acho que tem de ser mantidos você provar que você sabe atirar passar pelo curso efetivamente não ter nenhum tipo de antecedente criminal você ter ocupação lícita e você passar pelo teste psicológico acho que tendo todos esses critérios objetivos não há por que privar o cidadão de um direito individual que existe na maior parte das democracias envolvidas do mundo que é o direito a legítima defesa de você tanto se proteger e isso eu acho que a constituição americana e a declaração de independência tratam com uma clareza muito boa não só de você se defender contra agressores externos ou seja quando há uma invasão e acho que a Suíça é um dos maiores exemplos disso que é pouco invadida porque todos os cidadãos praticamente estão armados não só para você se defender de invasões externas como para você se defender de criminosos como para você se defender do próprio governo quando ele tomar medidas autoritárias vale lembrar que a restrição de calibre por exemplo que tem nos estados em relação às polícias militares foi imposta e hoje faz parte do Estatuto do Desarmamento foi imposta durante o governo Vargas não porque Vargas queria que as polícias ficassem mais seguras que a população ficasse mais segura porque não queria que os estados se revoltassem contra a sua ditadura quase todos os estudos sérios sobre segurança pública mostra uma correlação entre o aumento de armas na sociedade e o aumento da violência isso não te preocupa? isso é uma afirmação sua porque eu posso te mostrar estudo de Harvard eu posso mostrar estudo de Oxford que diz o contrário não é minha é de vários especialistas em segurança pública que mostram essa correlação entre o aumento de armas em circulação na sociedade e o aumento do número de mortes o que a gente tem hoje de concreto é o contrário os estados brasileiros mais armados são os menos violentos e inclusive a relação que eles tentam que esses ditos especialistas tentam comprovar de miséria e desigualdade social com violência caíram por terra durante o governo Lula porque qual foi a região que mais se desenvolveu mais diminuiu a desigualdade social durante o governo Lula foi a região nordeste ao mesmo tempo essa foi a região que ficou mais violenta ou seja a tese de que é simplesmente miséria falta de educação ou desigualdade social acabou pelo contrário os estados mais armados foram os mais seguros inclusive os países envolvidos mais seguros são mais armados do que o Brasil não é verdade o Reino Unido por exemplo não é armado e é muito seguro pelo contrário a violência aumentou depois da proibição das armas tanto que você tem diversas ocorrências de policiais fugindo dos criminosos porque nem eles tem acesso às armas é difícil medir isso por apenas um fator porque normalmente a violência é multifatorial é um dado prático é um dado depois que você teve a proibição e principalmente a proibição do uso de armas por parte da polícia você teve um aumento no número de assaltos roubos estupros por esse seu raciocínio então você acha que o armamento da população da sociedade pode servir inclusive como uma política de segurança pública não é política de segurança pública é uma questão de direito individual que não há porquê mas você acha que pode haver uma redução da violência porque a população está mais armada acho que pode haver sim mas não é política de segurança pública o que efetivamente vai fazer com que haja menos crimes é o império da lei é quem cometendo crimes sendo preso por isso e se mantendo na cadeia por isso que infelizmente hoje não acontece por causa da progressão de pena da estrutura burocrática de investigação que as polícias têm e da saída temporária e indultos deputado infelizmente nosso tempo chegou ao fim vou fazer nosso pinga-fogo para encerrar nossa entrevista eu falo uma palavrinha você responde com uma palavra ou com uma frase regime militar regime militar ditadura lava jato necessária benéfica para o país sérgio moro um herói brasileiro uma figura histórica rodrigo maia rodrigo maia um presidente da câmara do centrão renan calheiros renan calheiros eu acho que é um dos símbolos do que existe de pior na política brasileira o joão dória acredito que ele tenha traído os eleitores liberais que votaram nele para a prefeitura de são paulo dilma dilma acho que é o pior presidente que o país já teve temer acho que um dos presidentes mais corruptos que o país já teve mas que ao mesmo tempo na área econômica conseguiu exercer mais milagres que é o PEC do Teto e reforma trabalhista lula esse sim não o pior presidente da história do país mas o pai da pior presidente da história do país e o maior criminoso da história do país Bolsonaro Bolsonaro acho que é um presidente que está aprendendo a ser presidente sua meta na política aprovar a reforma da previdência um livro espírito das leis Montesquieu um filme Star Wars toda série vai um filme só não ele só tem 22 anos Star Wars se bem que tem gente muito mais velha que diria Star Wars Star Wars poderoso chefão um sonho é difícil colocar um sonho porque eu sou pouco sonhador sou mais passo a passo conquista por conquista você sonha também você é ser humano fala um sonho seu na sua vida pessoal familiar minha vida pessoal ter um doutorado de direito é um sonho tá certo muito obrigada pela entrevista foi um prazer deputado obrigado o prazer foi meu volte sempre boa sorte no seu mandato em aprovar a reforma da previdência sua grande meta muito obrigado vamos para a meta do país meta do país obrigada você também pela sua audiência pela sua companhia até essa hora terça-feira que vem a gente tem um novo encontro uma ótima semana boa noite até lá tchau tchau tchau